E aí galera, beleza? Aqui tá falando o Patife, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, mais um vlog, coisa rápida, preciso falar com vocês galera. Quando vem um vlog assim, segurando a câmera, já sabem que é um papo reto, que é mais descolado, que é mais informal, então é um bagulho mais nosso. Galera, eu tenho muita coisa pra falar pra vocês sobre projetos futuros e essas coisas vão ser faladas aos poucos. Tenho coisa pra falar pra vocês sobre os resultados atuais, porque atualmente vivemos na melhor fase do canal e eu tenho alguns favorzinhos pra pedir pra vocês, tá? Bom, seguinte, o projeto, os vídeos, os likes, o feedback, os comentários, o Snapchat, o Twitter tá insano. Esse é o melhor mês da minha história aqui no canal. Já tive, já bati um recorde aqui no canal de 280 mil vídeos, se não me engano foi o dia do lançamento de GTA 5 Pro PC, mas nunca um mês tinha estabilizado acima de 200 mil visualizações por dia. E esse mês não estabilizou, tá crescendo, cara. Tá ficando maior, eu tô ficando assustado, eu não sei o que esperar, mas supera todas as minhas expectativas, porque há um ano atrás eu estava na Nova Zelândia em julho. E foi o pior mês do meu canal, foi o mês que eu quase perdi o canal, porque eu fui pra Nova Zelândia, lá não tinha trabalho, foi um mês terrível. E, cara, esse mês a compensação tá sendo melhor e isso só tá acontecendo porque eu acho que a gente criou um vínculo muito forte, seja desse um ano pra cá, ou seja recentemente. A gente tem um vínculo muito forte, eu, vocês que me assistem, inclusive esse vlog, normalmente esses vlogs que eu faço assim, segurando a câmera, tá na minha cama, menos pessoas assistem. São vídeos que dão menos visualizações, mas eu sei que todo mundo que assiste, tipo, não tem uma pessoa aí, aliás, tem os haters, né, mas todo mundo que assiste gosta muito de mim e tá correndo junto comigo. São pessoas que eu posso chamar até de amigos, porque são pessoas que conversam comigo o dia inteiro, seja pelo Twitter ou seja pelos comentários. Então, eu acho que é muito legal o fato de que a gente tenha liberdade de conversar algumas coisas e não que quem não assiste esses vlogs também não seja, mas eu sei que quem assiste é e tem mais uma grande galera que é. E por isso que eu acho que eu posso falar algumas coisas aqui, por exemplo, sobre o resultado do canal, tá incrível e vai continuar e eu tô muito feliz, muito feliz. Cada dia eu acordo mais feliz e mais empolgado pra gravar e produzir conteúdo que nem foi hoje e eu espero realmente que mais coisas positivas venham aí pela frente no canal e muito obrigado por isso, ok? Eu estou atualmente com alguns, acho que cinco ou seis projetos encaminhados, projetos que envolvem parcerias externas e projetos que envolvem vocês, projetos que de alguma maneira beneficiam o meu relacionamento ou as férias de vocês ou o lazer, o entretenimento de vocês, a touca está começando a me incomodar, deixa eu tirar. Então, eu só queria avisar pra vocês, por exemplo, que eu tô escrevendo uma postila, sim, por que será? Não sei. Estou conversando, estou com uma parceria que vai distribuir jogo pra vocês, eu tô com parceria, mano, tem coisa insana acontecendo, vocês vão saber tudo desse mês ainda, tá? Estou trabalhando loucamente, mas agora vem a parte que eu preciso realmente da ajudinha de vocês, que é com relação a uma das parcerias, que na verdade eu acho que tá bem a ver com live stream. E eu quero saber de vocês, esse é o primeiro favor, vocês vão comentar aí embaixo o que vocês esperam de uma live stream. É isso, o que você quer ver de jogo, o que horário você quer ver, quanto tempo você quer que dure, música, tudo que você achar, tipo, que você assiste em live stream e você gosta, eu quero saber. Por que eu vou voltar a fazer live stream, vão ser diárias, vai ter horário marcado, vai variar, por isso que eu tô fazendo pergunta, então não vai ser um horário fixo, vão ser horários maleáveis pra que todos possam acompanhar. Mas eu preciso saber o que vocês gostam, eu, por exemplo, gosto de assistir Fallout em live, eu tô adorando assistir as lives do Mark Zero de... Gente, eu não sei onde parou, mas enfim, desculpa, é porque eu tô com um alarme. Eu quero saber o que vocês esperam de live stream, eu tava falando já. Então, por exemplo, eu gosto de Fallout, de assistir o Mark jogando Fallout New Vegas, eu sei que não é a maioria que gosta, mas assim, não é porque não é a maioria também que não vai ter, vai ter muito conteúdo de live, mas vai ser fixo, vai ter muito GTA em live, porque eu tô muito empolgado com a jogatina GTA por causa da nossa gang, que tá muito da hora. Assim, vai ter muita coisa, mas eu realmente preciso desse favor de vocês pra me planejar. Por quê? Porque eu vou colocar em algum horário do dia, que vai ficar, digamos que, maleável pra trabalhar com a rotina de seis vídeos e tal, e ao mesmo tempo não atrapalha, ao mesmo tempo você consiga assistir todos os vídeos e consiga assistir a live. Então, assim, não preciso realmente dar a ajuda de vocês. É só uma questão de você comentar o que você espera de uma live stream, e digo com relação a detalhes, sabe? Com relação a, porra, acho que tem que ter um dia que é pra gente participar, acho que a música vai ser muito foda. Então, assim, porque a gente realmente vai ter como fazer esse tipo de coisa em live stream, vai ser bem bacana, ok? Então deixem nos comentários. Sobre um negócio de parcerias, eu, como vocês sabem, agora eu sou um parceiro da UPSI, que me segue no Instagram, viu esses dias eu tava na Rockets tendo uma reunião com eles e tal, e, cara, a parceria já tá firmada, eu tô tranquilão. Mas a gente tava trocando ideia, eu e os dois caras da MSI, que é o Augusto e o Fabrício, e eles me desafiaram, mano, eles falaram que eu não consigo mais colocar mais 5 mil curtidas na página deles, e que eles me desafiaram a conseguir 5 mil likes na página do Facebook deles, que é uma página legal, mano, eles postam várias coisas sobre equipamento, sobre notebook gamer, sobre jogos, sobre novidades, um monte de coisa, é uma página legal. E aí durante esse final de semana vai ter uma intro em alguns vídeos falando, pessoal, vai lá, curte a página da MSI e tal. Mas eu queria pedir uma força pra vocês, só pra gente mostrar pros caras da força da patifaria aqui, que os brother duvidam, mano, eu falei, mano, vocês viram quantos comentários teve no vídeo da NBIT? Então, assim, se, mano, porra, você tá no seu Facebook, você com certeza tem Facebook, o link tá aí na descrição da página do Facebook da MSI, entra lá e deixa o like. E eles me falaram que se eu conseguir pelo menos 3 mil curtidas, eles vão me dar 5 chaves pra eu dar aqui, as chaves de Fair Cry, aparentemente é o que eles estavam distribuindo. Se a gente conseguir 5 mil, eles vão dar 10 chaves. Então eu vou dar 10 chaves aqui, eu vou postar um vídeo com 10 chaves do Fair Cry e, mano, e vai ser isso, tá ligado? Então, é só vocês irem lá. E é legal porque, assim, eles estão atrás de mais chaves, de mais jogos, mas pra eles terem esses produtos, eles precisam de resultado. É, como funciona? Tipo, eu não conseguiria uma parceria com nenhuma empresa se eu não tivesse visualização, se eu não tivesse likes, se eu não tivesse comentário. Então, isso pra todos os lugares funciona. E se eles tiverem um feedback bacana, eles conseguirem provar isso, eles conseguem chaves de jogos diferentes. O plano, eu não posso, acho que nem falar, foda-se. Fabrício, desculpa falar. Mas o plano é eles conseguirem chave de GTA, tá? Só que é uma chave mais difícil, então eu não tô prometendo, eu tô falando que é uma intenção deles, mas pra eles terem resultado. E aí a gente junta o útil ao agradável e eles me desafiaram, e eu falei, mano, quem mexe com a patifaria assim, parça? Então, se possível, por favor, dê o like também na página da MSI, tá? Eu espero que esse mês ainda esteja tudo resolvido pra iniciar as lives, sim, porque faz parte do projeto de férias. E se der certo, aliás, do mesmo jeito que os seis vídeos estão dando e vão continuar depois das férias, a live também continua depois, a gente encaixa em rotinas diferentes e tal, vai ser muito bacana, tá? Tem muita novidade, vai ter produto que vai vir aí pra vocês, único, vai ter sorteio de coisa, vai ter o esquema da apostila que eu falei, que será que vai acontecer. Então, assim, mano, muita coisa bacana vai acontecer aqui no canal. Isso só tá acontecendo graças a vocês e graças a gente correr junto e graças a essa nossa comunicação frequente. Então, continuem comentando, continuem me mandando tweet. O Snapchat, eu tô com um pouquinho menos de tempo pra resolver, mas o Snapchat tá bombando ainda e tá muito louco. Então, eu preciso realmente que vocês continuem com esse apoio, cara, porque tá insano e as coisas estão ficando muito fodas e eu tô conseguindo muita coisa pra nós. Então, muito obrigado, de coração. vocês estão tirando a minha má impressão de julho do ano passado e que eu realmente não volto mais pra Nova Zelândia por causa do que aconteceu no canal e estão fazendo o julho ser o melhor mês profissional da minha vida. Espero que continue, espero que tenham gostado dos 6, dos 5 vídeos de hoje mais esse e espero que vocês gostem dos 6 de amanhã e espero que o mais rápido possível tenhamos live stream. Conto com o seu comentário nessa foto. O que você quer numa live stream? Essa é a pergunta. Pessoal, muito obrigado. Espero vocês numa próxima... Bom final de semana, né? Feriado, mas enfim, férias. Enfim, bom final de semana. Tamo junto, molecada. Abraço do Pati, até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau. Tchau.